O objetivo aqui hoje, pessoal, vamos agora a deliberação e foi aqui levantar os braços daí para discordar, como colocar na Assembleia, colocar na ata. Então, essa deliberação aqui hoje é justamente a gente falar de novo, mais uma vez, que todo mundo está cansado de ouvir sobre a Operação Legalidade. Começamos esse movimento lá em 2017, eu acho, 2016, e a gente, logo que após a proibição da greve, nós tivemos uma alternativa. E nós sabemos, sim, que nós podemos parar o sistema regional e sem punição, sem punição. Aí o pessoal pergunta, mas e a perseguição? Quando eu tenho união, pessoal, não tem perseguição. E, mais uma vez, se forçar o seu exercício, porque a política é uma arte de convencimento. Essa questão de ficar xingando um outro, o respeito pessoal é fundamental. O respeito no nosso meio, porque eu fico vendo as pessoas e falo, mais uma vez, ninguém tem coragem de ir lá e xingar o ladrão. Vai xingar o Jabal, o Gilson Branquinho, o Renato, quem está aqui. Tem um cara aqui, o chefe da TV Alespa, que está até aí atrás de um fake xingando aqui. Ninguém tem coragem de xingar o ladrão. Mas no Parabal, algumas pessoas têm. E para xingar o companheiro de serviço, tem. Então, é assim, é hora de conquista pessoal, é hora de convergência. É hora de convergência. E é conhecer isso pessoal. Na guerra, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, sejamos igualmente estratégicos. Você que está alguém em casa aí, vamos ser estratégicos. Todo mundo tem um amigo que está na administração. Todo mundo tem um amigo que dirige. Todo mundo tem um amigo que gosta de fazer escolta. Pessoal, a partir de amanhã, não. E qualquer movimento, o sindicato está à disposição. Porque se comunicar alguém, porque ele se negou para fazer escolta, não dá de segurança. Deixar de dirigir, não. Porque ele já dirigir, mais uma vez, o horrorinho está aqui. Entregue as suas autorizações, revoquem ela. Para não ter nenhum problema, porque estava autorizado. Se você se negar, o seu chefe vai te comunicar. E vai responder, porque se pedir autorização, você pedir autorização. Então, vão lá e revogam. Lógico, esse é o trabalho da parte de hoje. O sindicato só está indo para as cadeiras, para as unidades funcionais. A gente vai estar orientando. Está todo dia presente na unidade funcional. Para orientar. Como eu disse agora, pessoal, nosso ato é estratégico. É estratégico. Então, agora, com certeza, os ouvintes aqui da TV Alesp, devem ter, devem ter, mestre de velho policial filmando, o P2 aí do nosso meio. É estratégico, sim. Porque nós cansamos, pessoal. Eu cansei. Eu falo com isso por aqui. Para que fazer reunião com restivos? Isso não resolve nada. Para que fazer reunião com ele? Está aí. LMPT. O pessoal que está longe de cada mais de 11 anos. Surgiu um plato aí que já teve que rodar LMPT. Mas como roda LMPT, se não tem servidores para substituir? Eu estive aqui em Osasco, nós tivemos aqui em Osasco, em Osasco não, em Guarulhos, estivemos aqui em Pinheiros ontem, Mogi das Cruzes, São José dos Campos. Pessoal, o pessoal que chegou agora não tampou o buraco de São Paulo. Como vai rodar LMPT? Daria sim para rodar LMPT. Se tivesse uma pessoa competente lá, que peraí, tem um cara de registro que ele vai para a Capela do Alto e o cara de Capela do Alto não vai registrar LMPT. Os dois são os primeiros, vai embora. Ia subir o déficit. Agora eu conheci, eu conheço, já no Rio de Janeiro, eu tenho, eu conheço, 20 espectaguarda, coloca um monte aqui, que essa LMPT vai rodar. Porque é má vontade, pessoal, é má vontade. É LMPT-R. É má vontade. É claro que na São Paulo aqui é uma LMPT única, para servir isso para todos. E vamos falar dos concursos regionalizados, tem que voltar ao concurso regionalizado. Capital, hoje nós temos vários compradores da 011 aqui que tomaram posse agora. O custo de 2017, a maioria 011 também. Então dá para mudar. se quiser, se tiver vontade, dá para mudar, pessoal. Então, LMPT, concursos, e aí tem outra deliberação. Nós vamos também fazer o acampamento aqui na Leste, por aqui fora. O acampamento, a gente vai organizar, para ver a gente se for essa semana que vem. E aí, pessoal, os concursos, o acampamento do ano de 2019, 2020, estava muito bom, porque atrapalhou a pandemia. Mas agora também não serão sólidos, porque essa aqui é a Casa das Três. A empresa começou a cobrir o acampamento, aí veio a pandemia que não se preparava. Então, aposentados, PDL 22, convocar todos vocês, e vocês que estão aposentados podem nos ajudar. Principalmente, na crise que não dorme à noite, pode vir com o cabelo, pode ficar à noite, está convocado já. E montar aqui a vigilância. É, e também nós, policiais penais, porque é o acampamento, pessoal, é o coletivo. Quem puder vir aqui um dia passar, trazer uma água, porque é muito bacana o acampamento. Então, vamos buscar a seguridade. Então, a partir de amanhã, pessoal, a operação legalizada em todas as cadenas de São Paulo, e aí os companheiros que estão, se dependemos de todos, de todos, para isso dar certo. O ASP não dirige, o ASP não faz escola, o AIBP aqui em São Paulo obedecer o trânsito, porque tem uma revolução que fala que eles queriam andar no trânsito, permitindo o trânsito, se fizerem isso, eles não cumprem a pauta. oficiais operacionais que estão, porque é para todo mundo, e aí também tem que tudo ajudar. Ó, minhas 40 horas semanais, o passo vai estar às 8h às 5h. Oficiais administrativos, olha, não faço trabalho de segurança não, nós sabemos que os oficiais administrativos às vezes estão dentro da cadeia, estão lá dentro, e não é função deles. Então, agora é unidade, já temos cartilhas, todo mundo está carrega de saber qual que é a sua intuição, pessoal. Posso falar para o pessoal novo, 2014, que eles estão aprendendo, acabaram de enxergar, acabaram de sair de informação, mas a maioria sabe o que tem que fazer. E aí sim, vamos um dia parar lá no complexo de Yortolândia, não deixar nenhum carro sair lá? Demorou. Tem várias propostas aqui, o pessoal mandou. Vamos um dia no complexo de Pinheiros parar o trânsito? Vamos? Até o governo nos atender. Rodrigo Garcia, agora é com você. Agora é com você, Rodrigo Garcia. Já tivemos com você duas vezes, e me atendendo também. Mas agora nós temos uma reunião contigo. Pode chamar o vestido também, que nós queremos nossas pautas atendidas. Tic de alimentação, o bônus penitenciário foi aprovado, o bônus nosso foi aprovado na PN26. A Cramena PL que tirou as abonadas. A nossa pauta da campanha salarial que prevê 22 com a sábado com o retorno também as abonadas. Nada vai cair do céu, pessoal. Nada vai cair do céu. Os 20% que o Dória deu foi o que ele nos tirou. Então agora é chegada a hora, pessoal. Chegada a hora. Não tem mais. Tentamos o diálogo três anos dentro do diálogo. Três anos. Então agora se o vestido, se o Rodrigo Garcia não quer que o sistema aprisional pare, então nos receba e venha com a realidade para nós. Porque mais uma vez, nós somos a categoria que mais sofremos na pandemia. Perdemos 125 companheiros. Vamos honrar esses companheiros. Esses guerreiros, essas guerreiras que morreram. as famílias estão sofrendo, pessoal. Vocês não sabem o que eu recebo aqui no WhatsApp. A cabalinha perdeu o pai ou a mãe. Perdeu dinheiro também. Está recebendo dois mil reais. A família tinha sete mil reais lá por mês clássico. O governo não reconheceu até hoje. Não está pagando o seguro, aquela utilização dos mil reais. Estão passando fome, pessoal. Tem vaquinha. o governo fez vaquinha. Nós derrubamos algumas para ajudar e acabar contando comida. E aí, assim, ah, mas comigo não aconteceu. Mas vai acontecer com você. Pode acontecer com você. Vamos honrar os companheiros de Peró. Cinco companheiros que morreram e o Jonathan que perderam o emprego. O Jonathan que morreu. O Jonathan morreu porque ele saiu e foi demitido e foi trabalhar na saúde. E aí, eles. Todo dia, todo dia se encorre, pessoal. A gente quer quebre o pau com vários deles. Nós estamos trabalhando na parte administrativa e não sabe o resultado do recurso e queremos sim. Vamos por estimular para colocar para quando o recurso vai vir ao outro em Percia. Então, guerreiros, nós precisamos. Pessoal, o Iansp, o Iansp, o Iansp, que está uma porcaria, pessoal. Uma companheira que estava em perna esses dias, ela veio na justiça. Mesmo com a justiça, ela não foi operada. E está cobrando, cobrando mais o Iansp. Lá em Prudente, em Meira, quanto o Iansp, o governo não, o governo, até hoje, mais dez anos, quantos anos está na atualiza a tabela? Então, pessoal, nós temos que para, chega, chega. E esse é o momento oportuno, sim. Estamos, sim, sendo oportunistas. porque esse é o momento. Rodrigo Garcia, ele tem o seu esgoto e nada resistiu ao trabalho, então, desafio, Rodrigo Garcia. A SAP, aí nós, vai tá, nós não vamos resistir ao seu trabalho não, Rodrigo Garcia, então, trabalhe por nós. Você esteve em Franca ontem e foi acordado para agradecer aos companheiros de Franca que tiveram a coragem de furar a vila lá e falar, Rodrigo Garcia, e a polícia penal, e ele falou, lindamente, vamos reclamar que está sim. Só que, hoje eu coloquei o áudio que nós estávamos em reunião com os seus pés de lá, ele disse que tem a PEC e talvez quando ele for governador em janeiro, ok? Pessoal, nós, nós, hoje o governo vai ter que acelerar muito, porque em seis meses as pessoas tem que ficar tudo prontinho já, ele é técnico, ele pode ficar tudo pronto e começar, e quando o governo quer, ele faz, ele faz. Então, nós temos que acelerar esse passo, é isso, é para isso que esse sindicato, é para acelerar o passo do governo, é para acelerar o passo. Queremos mais, pessoal? Queremos mais? Agora, o sindicato vai aumentar, o sindicato, o sindicato, vamos aumentar as outras unidades, está na hora também, a unidade, eu coloquei representantes, vai lá, já vá, lá na unidade, eu vou representar vocês. e vai ter todo o respaldo do jurídico e do sindicato também, porque aí, infelizmente, vai estar, infelizmente, eu não sou Deus, eu não sou o único presente. Então, as unidades que eu tenho presente no sindical, está barra, na unidade, eu quero representar vocês e está, para dar essa conversa, ó, inclusive, olha só, para nós sabermos, eu tenho certeza, estou no movimento, porque, pessoal, é uma greve, será que eu tenho que falar, é uma greve isso, sabe, é uma greve que não tem comissão, para o sistema, olha só que interessante, não tem greve, pessoal, que é isso, no 1ºC, no 1ºC, é impossível fazer greve, pessoal, não é impossível, não, é impossível fazer legalidade, não é impossível, é só ter coragem, nós temos, nós enfrentamos, temos organizado todo dia, enfrentamos explotação, estamos apanhando, igual a companhia, nós estamos apanhando, o que mais precisa acontecer, para a gente se mover, então, precisamos ser respeitados, esse tipo, até agora, não nos respeitou, porque, tem que ir para uma reunião, e não ter nada, não pensa mais, basta, chega, muitas pessoas, não vão lá, como a gente vai lá, com o restito, ah, não foram atendidos, igual a última vez, marcaram a reunião, para a gente, marcaram o dia 30, nada contra, as meninas, que não atenderam lá, mas, espera aí, Catirce, Donizete, que ficaram, e que estão lá, e que estão nós, que tem vários coronéis, eles estão no sistema, e não se apresenta, é chegar a hora de romper, pessoal, vamos romper, é um rompimento, chega, agora sim, queremos o diálogo, sim, mas, com o que vai vir? não é chegada a hora, bônus, já está aprovado o bônus, é só reclamentar, que vai pagar, só na hora que vem, perderam 22, porque nós temos que pensar, sim, em aposentar, pessoal, quantos que, olha tá, quantos que estão já, na cara, porque vão aposentar, não sabem, porque vai perder mil reais, fora o pessoal, que perdeu, porque, quando aprovou, não valei, perderam quase, dois mil reais, esse salário, e estão aí, porque, pessoal, a gente sabe que muitos, aposentados, são famílias, eu tô muito aposentado aqui, todo dia, e eles estão se organizando lá, no Twitter, e aqueles que não podem, tá presente, pessoal, compartilhem as redes sociais, compartilhem esse vídeo aí, porque tem que chegar, não tem que chegar, porque assim, eu estou falando com vários, pregadistas governadores, e todos têm medo, do sistema aprisionado, é uma bomba sim, é uma bomba, todos têm medo, e agora, é a hora de saber, jogar isso, vamos jogar o nosso jogo, e nós sabemos muito bem, como eu disse aqui, a cadeia está sossegada hoje, não fechou o plantão, 18 horas, ele é com o QRU, vamos começar a incomodar, e outra coisa, não montar, dois pavilhões, não assumir, dois postos, porque o plantão também, nós somos responsáveis por isso, todo o meu posto, quem chefe, montar, só vai ter um pavilhão, aí está, nós temos pessoas, nós temos unidades hoje, ainda, agora não, que em São Paulo, estava um tempo atrás, virando 24 horas, tudo bem, não guarda interessado, quem está no interior, para ir embora, e as trocas de plantão, nós pedimos para ser sim, e só não autorizar as trocas, mantiveram as quatro, pessoal, é assim, ou aí se movimenta, ou vai acontecer de novo, e agora, o debate da privatização, de novo, pessoal, porque o Rodrigo Garcia, também, vai continuar o projeto, mas sabe, continua o projeto, o pessoal de casa, perguntando, pessoal, o Dália, só vai inaugurar, quando acabar a ação judicial, nós não vencemos, vencemos uma batalha, nós temos a guerra da privatização, e como eu disse aqui, todos os governantes, tem que saber, que o sistema prisional, é segurança pública, e não admite terceiros, está aí abaixo, o PCC quer sim, o PCC quer, ele quer, citação, pode ser até, pode ser até, da área administrativa, para eles a informação, eles querem, vai ser um bom para eles, dovinhado, então pessoal, é isso, então hoje, peço que a pessoa, agora em votação, quem está presente, que concorda, com o juiz, que estamos terminando, então vamos lá, a operação de liberdade, partir de amanhã, e o abençoamento na Leste, e várias ações que virão, para a gente poder, parar o sistema prisional, então levanta todas as mãos, então todo mundo de acordo, e para encerrar, de novo, a nossa missão aqui hoje, Polícia Penal, Polícia Penal, Polícia Penal, Polícia Penal, Polícia Penal, Polícia Penal,